A Polícia Civil de Olímpia investiga quem seriam os autores de vários atos de vandalismo praticados pela cidade. Os criminosos incendiaram carros, ônibus e caminhões, tudo aparentemente por vingança. Moradores gravaram imagens dos veículos em chamas. Carlos acordou à noite com um ônibus em que ele trabalhava em chamas. O ônibus ficava estacionado nesta praça em um bairro da periferia de Olímpia. Dois banheiros químicos colocados no local também foram atingidos pelo fogo. É o veículo que a gente trabalha da firma, depende disso aí, a empresa depende disso aí para estar levando o funcionário. E aí o prejuízo fica para nós todos, né? No pátio desta empresa de ônibus, 14 veículos foram incendiados. Um prejuízo, segundo os responsáveis, de mais de 2 milhões de reais. No pátio do Detran, o cenário também é de destruição. Sete carros, dois caminhões e uma carretinha viraram sucata. A informação é de que os bombeiros demoraram mais de duas horas para controlar o incêndio. A polícia não tem pistas dos autores dos atos de vandalismo, mas acredita que os ataques desta madrugada têm relação com a morte de um eletricista dentro desta casa noturna em Olímpia no último domingo. O tiro foi disparado por um policial militar que atua na capital paulista. Segundo o policial, um grupo de rapazes, entre eles o eletricista, o teria provocado e agredido. E durante a confusão, teria acontecido o disparo da arma de fogo. O tiro atingiu Everson Pereira, de 38 anos. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O irmão da vítima, que estava no local, contou outra versão. Ele fala que depois de um esbarrão na mulher do PM, começou a briga. O policial, então, sacou a arma e atirou. A mulher dele saiu do banheiro todo alterada, empurrando todo mundo. Tinha um amigo do meu irmão que estava do lado nosso. Onde ela pegou e deu um soco no amigo do meu irmão. Soco, um tapa. Aí, na sequência, meu amigo empurrou ela. Na hora dela veio e deu um soco no amigo do meu irmão. O amigo do meu irmão deu um soco nele. Foi onde ele caiu no chão. Onde ele caiu no chão, ele deu um tiro. Três policiais estavam ali, viu, viu que o rapaz estava com arma de fogo. Uma 357. Não é nem arma de polícia, é uma 357. É uma arma pesada. Pegou ele, pegou ele, abordou ele, levou ele para fora. Aí, depois que ele foi falar que era polícia, aí os caras falam que ele foi de livre, de livre, espontâneo de vontade para a delegacia. Não foi isso que aconteceu. Tinha mais de 200 pessoas, todo mundo viu. Para ele, a acusação de envolvimento com os ataques incendiários na cidade não tem fundamento. Pegou nós de surpresa. Nós nem sabemos o que está acontecendo. Nós fomos sabendo hoje de manhã. Para nós foi também lamentável. Não pode fazer isso também, né? A Prefeitura de Olímpia informou que, por causa dos atos de vandalismo, a Bontur, a empresa terceirizada do transporte coletivo, suspendeu as linhas urbanas do município esta noite. A medida preventiva é para garantir a segurança dos usuários e motoristas. O serviço deverá voltar a operar normalmente amanhã de manhã, viu. A Prefeitura reforça que está atuando junto à Polícia Militar para evitar novos atos.